sim vamos que vamos ver os amigos e minhas amigas para mais notícias e novidades do nosso vascão quinta-feira dia de tvt estamos chegando em fim de semana chegando para a gente estar junto do nosso vascão mais uma vez você que chegou agora peça você para se inscrever aperta no botão vermelho apertou tá inscrito já está me ajudando aí gente me ajuda a chegar 30 mil inscritos 30 mil irmãos vascaínos compartilha nas suas redes sociais dos grupos de zap fazendo assim você vai me ajudar muito nessa campanha do hashtag 30 casa não deixe também aquele like like para fortalecer e está aí dando uma abençoada nosso vídeo e vamos que vamos falar do nosso vascão é querido luxemburgo hoje no primeiro treino esteve dividindo a equipe em três times tá sempre na quinta-feira a gente tinha um esboço do elenco ainda estamos na dúvida que vai manter o mesmo time ou vai jogar com Rossi no segundo tempo modificar alguma coisa vi e pude perceber alguma perceber alguns comentários que a maioria tá percebendo e preferindo manter o elenco manter o mesmo time para domingo e no segundo tempo ele entraria o Rossi na correria eu vou mentir para vocês não eu acredito muito nessa vitória de domingo estou acreditando demais no meu vascão tá gostaria assim que mantivesse o elenco embora que eu veja que o andrei não esteja num bom momento esse ano não mostrou que veio ainda mas eu manteria o mesmo elenco entraria quem sabe com búfalo da colina segundo tempo vale ressaltar tá que o nosso Vasco Vascão tá numa boa fase e o Cruzeiro né empatou com o CSA tem jogo aí que ele precisa importante na Copa do Brasil reverteu para cá então assim o Vasco vai se preparando aí e para enfrentar o Cruzeiro no Mineirão por enquanto nós não temos um esboço hoje sempre na quinta-feira é o Luxemburgo já dava aquele time para jogar no domingo dessa vez não tá então dividiu o elenco em três e segue o trabalho e vamos que vamos Lucha um abraço para o Anderson Júnior lá em Goiânia salve meu amigo forte abraço hashtag trilha casa vamos lá meus queridos é galera salários novidade boa hein galera o Vasco Vasco hoje esteve pagando salários jogadores tá pagando aí o mês de junho Vasco ficando agora aí somente com o mês de julho atrasado um mês atrasado Vasco vence até o vencimento do Vasco no dia 20 então Vasco tem o salário de julho a pagar e mais os direitos de imagem abril maio e julho ou seja já estamos ainda não aliviada e eu espero diretoria que assim que entrar esse dinheiro no cash aí no caixa começa aí já a botar tudo em ordem tá e os funcionários que recebem ali é até 1500 tá ainda falta o foi pago o mês de maio que faltava a galera que recebe acima de 1500 com estão com salários de junho e julho atrasados queridos os jogadores então né somente com um mês de atraso de salários e mais alguns direitos de imagem vamos que vamos colocar essa casa em ordem porque eu tô acreditando galera é nisso aqui ó eu estou acreditando é na Libertadores sim eu quero pensar alto então hoje alguns sites especializados do Vasco falando da possibilidade da de virar um G9 né caso é o Flamengo vença a Libertadores não vou mentir para vocês eu não vou torcer por isso tá que fique no G8 tá lembrando que o Inter ainda disputa a Copa do Brasil então para ter um G9 possível G9 teria que esses dois podem serem campeões tá ainda tem a possibilidade do Grêmio também e da Sul-Americana tá a Sul-Americana que temos ali Fluminense e Corinthians participando então ou seja pode se virar um G9 um possível G8 o Grêmio não tá lá bem das pernas do campeonato brasileiro então mesmo ele sendo campeão às vezes vocês não podem só virar mais que vai investir muito na Libertadores cabeça voltada para Liberta gostaria de ver vocês é possível eu acredito Pascão vamos para Liberta porque não e jamais com as tantos de vaga mas se depender da minha torcida ali eu quero que o Vasco fique em 7º 6º 8º mas também no ano depender do arquirrival ser campeão aí meus amigos não né e a resenha e as brincadeiras que a gente faz com os rubro-negros a gente não pode perder né então ou seja Vascão aí na Liberta é possível é claro e vocês confiam vamos confirmar confirmam aí para mim nos comentários vocês confiam nisso gente lembrando o jogo de domingo temos tudo para sair com a vitória eu confio um abraço para Roniel Graves um abraço também para o meu amigo Gabriel Santos galera hashtag 30 casa está bombando estamos chegando hein vamos com tudo galera saudações vascaínas fiquem com Deus um forte abraço valeu